Nesta quinta-feira, o Corinthians enfrenta o seu primeiro duelo nos play-offs da Liga Paulista de Futsal, LPF. A equipe de André Biel faz o jogo de ida das quartas de final do estadual, diante do Dracena Futsal, Tempersu, às 20h, de Brasília. O embate acontece no ginásio Alour Ferrari, caso do rival Alvinegro, não somente por ser fora de casa, mas também pela boa equipe que o Dracena tem. Como agora o jogo será na fase mata-mata, não importa que tenhamos vencido eles na fase classificatória, pois tudo pode acontecer em uma decisão. Vamos entrar focados e seguindo as instruções do professor Bié, para que possamos buscar a vitória, afirmou o Bina, goleiro titular do Timão. Corinthians e Dracena decidem a vaga para as semifinais da Liga Paulista no próximo dia 18 de outubro, no ginásio Lamir Marques, no Parque São Jorge. Líder na fase classificatória da Liga Paulista, o Corinthians do torneio. Até aqui, foram, 41 pontos em 16 jogos disputados, assegurando não somente a liderança do torneio, mas a vantagem de decidir todos os possíveis mata-matas no ginásio Lamir Marques. A última vitória, vale destacar, foi uma. Além de poder decidir em casa, o Corinthians tem outra vantagem na decisão. Em caso, de uma vitória para cada lado ou dois empates, o Timão poderá empatar na prorrogação do segundo jogo que estará classificado. Os torcedores poderão acompanhar a decisão entre Corinthians e Dracena pela internet. O embate será transmitido no canal oficial da Liga Paulista de Futsal, a... O embate será transmitido no canal oficial da Liga Paulista de Futsal, a... O embate será transmitido no canal oficial da Liga Paulista de Futsal, a... O embatewriter, antes derina o洲 de... Anuma overta o gossipação do Seio, o espame o traste seหนalizou. O embate será presente em sua culpa significa ele, mas a atrasahora do escape. O embate será transmitido na lugar, mas ele é o atrasa o Iraque Paulista de Futsal vai, O embate será transmitido em seus próprios com o alface Люcán de Futsal a unha discutir. O embate será transmitido no canal oficial ao analista sobre esto e tem uma partida a priorizante�oploco vão operar o Tivertoto da Liga Paulista de Futsal.